Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, dicas de como jogar o Naruto Online pelo celular, beleza família? Se você já gosta do vídeo, mano, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativar o sininho pra não perder os vídeos novos. No primeiro link aí da descrição vai estar o link do meu Instagram. Se você quer trocar alguma ideia comigo e tirar qualquer dúvida, é só falar comigo lá que eu respondo todos vocês. E bom família, agora bora sem enrolação, né mano? Já se acomoda aí na sua poltrona, já prepare seu suco de laranja e bora pro vídeo. E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, né mano, dicas de como jogar o Naruto Online pelo celular. Eu sei que tem muita gente, né mano, que joga o Naruto Online aqui pelo celular e não sabe alguns macetes, né mano, de como melhor o desempenho, tá ligado? Ou outras coisas, né mano? E eu vou ensinar aqui pra vocês, rapaziada, algumas dicas aqui de como jogar o Naruto Online pelo celular, beleza mano? A primeira dica aqui que eu vou dar pra vocês, rapaziada, é de como ativar e personalizar os controles aqui do celular, beleza mano? Primeiramente a gente vai fazer o seguinte, família, ó, vocês vão aqui nos três pontinhos, beleza mano? Tá aqui em cima, ó, aqui nos três pontinhos. Aí vocês vão aqui nessa engrenagenzinha, beleza? Dá um cliquezinho aqui na engrenagem. Aí vocês vão descendo aqui, família, ó. Aí vocês vão ativar essa opção aqui, família, controles rápidos, beleza? Aí vocês dão um cliquezinho aqui, ó. Aí ativou, aí vocês saem, né mano, aqui no xizinho. Pra que serve essa função, né mano, de controles rápidos? Essa função aqui, família, funciona pra vocês ativar. Vou mostrar aí pra acertar pra vocês, mano, essa pontinha aqui, tá ligado? Pra ativar essa opção aqui. E nessa opção, família, vai ter três funções, tá ligado? Vai ter aqui, ó, o mouse, né mano? O mouse aqui é importante, tá ligado? Vocês ativam aqui, ó. Vai no próximo, próximo. Vai aqui, ó. Tente aí usar o mouse, né mano? Aí vocês pegam aqui o mousezinho, né mano, ó. Tá aqui, ó. Pra vocês colocarem o ninja, né mano? Colocar na compra, retirar, tá ligado? Daqui a pouco eu vou ensinar como é que vocês vão conseguir fazer isso. Aí aqui também tem a função do teclado, né, família? Onde vocês vão conseguir conversar com seus amigos e tal, né mano? Vai lá ir no chatzinho. Super suave, né mano? Aí aqui também tem essa função aqui que é bastante importante, né, família? Que são os controles, né mano? Essa função aqui, rapaziada. Esse controle aqui não funciona, né mano? Aqui no Naruto Online, infelizmente aqui, né? Poderia ter essa função, que seria mais fácil, né? Movimentar aqui o ninja e tal. Mas a função importante, família, é essa daqui do lado, beleza? Onde vocês vão configurar, mano, aqui o número aqui dos teclados, tá ligado? Pra poder soltar as esotéricas na hora da batalha, beleza? Aí como é que vocês fazem, família, pra configurar, né mano? É bem simples mesmo, ó. Vocês vêm aqui nessa engrenagemzinha. Aí vocês selecionam, né mano, qual o botão que vocês querem configurar, tá ligado? Eu vou aqui no ESC, ó. A gente faz o seguinte, família. A gente vai aqui no lado esquerdo, né mano? Procura aqui o alfabeto, tá ligado? Tá aqui o alfabeto. Procura aqui o W, né mano? Pronto, encontrei o W. Aí vocês selecionam aqui o Doni, né? Apertou aqui o Doni. Aí é só clicar aqui na tela, família. E pronto, já tá selecionado aqui o W, né mano? E nossos controles aqui do Naruto Online, beleza? Aí depois vocês vão configurar, né família? Letra por letra aí tudo certinho. Pra usar a esotérica correta aí na hora da batalha, beleza, mano? Essa aqui é a primeira dica, né mano? Que eu vou ensinar aqui pra vocês. Personalizar e ativar os controles, beleza, mano? Primeira dica aqui. Agora eu vou passar aqui pra vocês, rapaziada. A segunda dica do vídeo de hoje. E bom, rapaziada. A segunda dica do vídeo de hoje, né mano? Eu vou ensinar aqui pra vocês de como mudar as compras, né mano? E também formar as suas formações no Konoha Prox, beleza, mano? Então a gente vai fazer o seguinte, família. A gente vai aqui na aba dos ninjas, né mano? Dá um cliquezinho aqui. Pra aqui carregar, tá ligado? Pra mudar as compras, família. É bem simples mesmo, né mano? A gente vai adicionar aqui, ó. A função do mouse, tá ligado? Já tá aqui o mousezinho, né mano? Vocês vão fazer o seguinte, né mano? Então vocês estão vendo aqui, né mano? Mousezinho, tá ligado? Aí você vai aqui no ninja aqui, né mano? Vou aqui um exemplo aqui no Kakuzo Online. Aí vocês vão fazer o seguinte, família. Vocês vão segurar, mano. Ó, vocês viram ali, ó. Que apareceu uma bola azul, tá ligado? Ó, mais outra vez aqui, ó. Tô aqui no mouse e tal. Vocês vão aqui no ninja da onde que você quer. Aí você segura, né mano? Aqui, ó. Apareceu essa bola azul. Aí você arrasta aqui, ó. Aí vai aqui no Kakashi, né mano? Aí solta, tá ligado? Aí pronto, família. Já foi, né mano? Mais outra vez aqui, ó. Eu ensino aqui pra vocês. Pega aqui uma darinha, cupula, né mano? Seleciona qualquer ninja aí que você quer, tá ligado? Adiciona aí na sua comp. Aí você vem aqui, mano. Segura, tá ligado? Pra ser essa bola azul. Aí você vem aqui, ó. Arrasta, ó. Vamos aqui na corenaizinha. E solta, né mano? Bem simples mesmo, né família? Agora eu vou ensinar pra vocês lá no Konoha Proxy, né mano? De como vocês vão conseguir montar a sua compzinha aqui pelo celular. Beleza, mano? Então vamos lá. E bom, rapaziada. Já estou aqui no Konoha Proxy, né mano? Eu vou ensinar agora pra vocês de como vocês vão conseguir montar suas compzinhas aqui no Konoha Proxy pelo celular. Beleza, mano? Pelo Porfim Browser. É bem simples mesmo, família. Vocês vão conseguir aqui montar suas compzinhas. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão adicionar aqui, mano, o modo mouse, tá ligado? Vou adicionar aqui o modo mouse. Aparecer o mousezinho ali em cima, né mano? Beleza. Vocês vão adicionar a compzinha de vocês desse jeito, família. Vocês arrastam aqui o mouse, né mano? Escolhem qual ninja específico, tá ligado? Vou pegar aqui um exemplo, né mano? Vou pegar aqui o Raikaki Kimono. Aí vocês vão fazer o seguinte. Então a mesma coisa de como eu expliquei pra vocês, tá ligado? Anteriormente. Vocês pegam, mano, o mouse. Segura, tá ligado? Aparece ali a bola azul. Vocês viram ali de novo, ó. Vou explicar aqui pra vocês, né mano? Vocês vão aqui no ninja, né mano? Aí segura, tá ligado? Aparece essa bola azul. Aí depois você arrasta, rapaziada, ó. Aí adiciona onde você quer, tá ligado? Aí depois solta, tá ligado? Aí o ninja já fica ali, rapaziada. Vou descer aqui, né mano? Escolher aqui outra. Vou botar aqui o Asher, tá ligado? Você seleciona aqui, ó. Aparece essa bola azul. Você vem aqui, ó. E arrasta, tá ligado? Eu tô aqui o Asher, beleza. Aí vamos aqui, né mano? Vamos escolher outra aqui. Escolher aqui o A.O, né mano? Só de exemplo mesmo, tá ligado? Eles vão aqui, né família? Segura, né mano? Depois só arrasta, tá ligado? Tá ali aqui atrás, ó. E pronto, rapaziada. Você já formou aqui, né mano? Sua composição, tá ligado? E pra vocês verem, né mano? Qual o combo certo, tá ligado? Aqui pra essa compzinha. Bem simples, né família? Vocês dão uma descida aqui, né mano? Vai aqui, ó. Em combo máximo, tá ligado? Aqui do canto, ó. Combo máximo. Aí dá um cliquezinho aqui, tá ligado? É o próprio site, né mano? No Raprox, ó. Já seleciona aqui o combo perfeito, tá ligado? Aqui pra sua compzinha, ó. Vocês estão vendo aqui que tá dando combo de 7, tá ligado? Muito top mesmo, né família? Essa dica que eu dou pra vocês, né mano? De como aqui vocês conseguem montar suas compzinhas. E também fazer a formação aqui no Colón Raprox. E também lá no Naruto Online, beleza mano? E bom rapaziada, agora eu vou ensinar aqui pra vocês, né mano? Mais outra dica agora de como retirar o primo do launch, tá ligado? Logo do início do servidor, beleza? É bem simples mesmo, família. Vocês vão fazer o seguinte, né mano? Vão aqui na URL, tá ligado? Eu vou botar aqui um servidor novo, né mano? Pra mostrar pra vocês que vai funcionar, tá ligado? Aí vocês vão aqui, né mano? No mousezinho, deixa eu selecionar aqui, né mano? No meu mouse, opa. Esse aqui, né? Beleza. Aí vocês fazem o seguinte, né família? Vou apagar aqui rapidinho, né mano? Vou lá no servidor 1. Aí eu vou deixar o link na descrição, família, aqui desse link. Pra vocês conseguirem retirar o primo do launch, tá ligado? Vai ser esse link aqui, ó. Aperta aqui em colar. Aí depois vocês selecionam aqui em colar, né mano? Vocês tem que botar aqui, família. O link aqui antes do número 1, beleza? Aí vocês fizeram isso, aí vocês vão aqui em ir. Aí vai relogar, tá ligado? Aperta aqui em OK. Vamos esperar aqui, né mano? Relogar rapidinho. Ó, beleza? Já tá terminando aqui de carregar. Aí pronto, família, ó. Carregou, né mano? Aí vocês fazem aquela besteira, né? De servidor e tal. Confirma aqui, tá ligado? Seleciona isso aqui e tal. Aí tá aqui, rapaziada. Vocês vão aqui, né mano? No narutinho, beleza? Deixa eu aproximar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Que o narutinho, o pacote do launch aqui, ó. Tá azulzinho, tá ligado? Tá aparecendo aqui, ó. Vocês dão um cliquezinho aqui nele. Retira aqui, né? Opa. Aí tá aqui, família. Vocês conseguem aí retirar os prêmios do launch, tá ligado? No início do servidor, tá ligado? Ó. Só apertar aqui em retirar, né? E pronto, mano. Bem simples mesmo, né mano? Aqui essa dica que eu vou dar pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição, rapaziada. Pra vocês conseguirem aqui pegar esse link, né mano? Retirar os prêmios do launch, beleza, mano? E bom, rapaziada. A última dica aqui do vídeo de hoje, né mano? Que eu vou ensinar aqui pra vocês. De como melhorar aqui a qualidade e também o desempenho aqui do Naruto Online pelo celular. Beleza, família? Bem simples mesmo, mano. Quando você instala aí o Puff Browse, né mano, no seu celular, de fábrica, ele vem desse jeito aqui, família, ó. Deixa eu tirar aqui, né? Amassar a tela aqui, ó. De fábrica, ele vem desse jeito aqui, ó. Em pé, tá ligado? Aí vocês estão vendo aí que fica um pouco cagado, né mano? Fica meio feio, tá ligado? Porque você tem que ficar dando um zoom, ó. A qualidade também não é muito boa, tá ligado? Aí fica muito ruim. Mais uma dica que eu vou passar pra vocês, família. É bem simples mesmo de como deixar aqui tudo certinho, né mano? Também a qualidade e desempenho tudo de boa, beleza? Vocês vão fazer o seguinte, família. Vocês vão aqui nos três pontinhos, tá ligado? Aí vocês descem aqui, né mano, tô aqui no flash teatro, tá ligado? Que é o modo teatro. Aí agora o celular vai ficar como, ó, tudo retinho, tá ligado? Olha como fica o enquadramento, né mano, aqui da tela, fica de boa mesmo. Aí vocês vão aqui, família. Pra melhorar ainda mais, né mano, a qualidade aqui, o desempenho aqui do seu celular, vocês vão fazer o seguinte, né mano? Vocês vão aqui, ó, nesses três pontinhos aqui que tá aqui no canto, tá ligado? Opa, deixa eu tirar aqui, ó. Tá aqui do lado, ó, os três pontinhos. Aí vocês dão um cliquezinho, né mano? Aí de padrão, mano, a qualidade do flash, ele fica aqui no meio, tá ligado? Mas se você quiser melhorar ainda mais a qualidade aqui do seu jogo, ó, vocês botam aqui no alto, tá ligado? Deixou aqui no alto, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que a qualidade ficou ainda mais legal, tá ligado? Só que o jogo fica um pouco mais pesado, beleza família? Depende da sua memória ruim do seu celular, né mano? Se não for muito bom, né, tá ligado? E você sentir que ficou um pouco de lag, aí você faz o seguinte, tá ligado? O que eu recomendo pra vocês, vocês vão aqui nos três pontinhos de novo, e deixam aqui no baixo, tá ligado? Porque aqui no baixo, a qualidade vai abaixar um pouco, rapaziada, só que o desempenho, mano, vai ser ainda mais melhorado, tá ligado? Na hora da luta, na batalha dos sábios, tá ligado? Também a arena, esses sistemas que tem lutas PVP, tá ligado? É melhor você deixar o desempenho mais baixo, ó, vocês estão vendo aqui que o lag tá bem baixo, tá ligado? A qualidade ficou um pouco ruim mesmo, né mano? Mas o desempenho que vocês estão vendo aqui, ó, que é bem mais rápido, tá ligado? Vamos aqui na arena, ó, vou mostrar aqui pra vocês, né mano, como é a qualidade aditada, tá ligado? Vocês vão ver que vai carregar muito mais rápido, ó, aqui ó, em combate do AUZ, né, ó, vocês vão ver como vai carregar rapidão, família, ó lá, ó. O desempenho baixo, tá ligado, ó. Ó, já carregou, mano, olha que rápido, família, ó. Rapidinho, tá ligado? Aí tá aí, rapaziada, dessa é a dica que eu passo pra vocês, né mano? E como melhora aqui que vocês desempenham a qualidade, tá ligado, aqui no Naruto Online, mano, bem simples mesmo. Qual cara tá bagaçando aqui a gente, né mano? O cara levou confusão. O Kakashi vai bagaçar geral, né mano? As dicas muito top mesmo na família que eu passei pra vocês, né mano? Só vocês seguirem o vídeo, né mano, tudo certinho aqui. Que vocês vão conseguir jogar ainda melhor aqui o Naruto Online do celular de vocês, beleza mano? E bom, família, esse foi o vídeo de hoje, né mano, espero que vocês tenham gostado, mano. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E no primeiro link da descrição vai estar o link do meu Instagram, né mano? Se você quer trocar alguma ideia comigo ou tirar qualquer dúvida, é só colocar comigo lá que eu respondo a todos vocês, beleza? E bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, né mano? Até o próximo vídeo, valeu, falou, até mais rapaziada, falou! Vamos dar uma dedadinha aqui no cara, ó. Fusão, moleque! Só dedada no rabo dele, família. Haha, moleque! Falou! Fusão, moleque!